Mania cheirosa no meu camarim Ela fica muito louca com o corpo de mim Gente usada da semana passada E essa bitch não quer saber de nada Ela vem sempre gritar de aliança E essa bitch nunca confio em eles também Não é porque eu tenho dificuldo a história Mas é porque eu sou eu e a história É rapaziada, já deu, tá ligado? Tamo junto Eu não consigo mular mais essa voz Tá ligado muito alto e eu tudo faço Tá ligado e minha mãe já tá reclamando Space, 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 Space É nóis Use muito Sem moderação Tchau 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 Tchau